A gente sempre teve esse sonho de poder fazer um festival, porque os fundadores do clube são daqui de Curitiba, o Conte, o Mansur. E teve sempre essa ligação, enfim, de público de Curitiba que vai para Santa Catarina. E essa crescente do Arung Day Festival é sensacional, né? Curitiba, Curitiba É muito legal fazer parte, esse negócio é muito caralho. Eu fui em Arung desde o início, lado a lado, e sempre tive esse apoio do clube, com muito amor e muito carinho dos meninos. E eu estou muito feliz por estar aqui mais um ano. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouvi o Varong um tempo e a cena no Brasil sempre foi interessante e inspirante para mim e eu estava esperando muito para ser honestos sobre o Varong Festival este ano eu ouvi apenas um bom coisa eu estava jogando o Varong Club a primeira vez que foi muito impressionante então eu tive uma expectativa mas quando eu entendi o site do festival não é de esta plana e eu tomei muitas shows nos últimos anos talvez seja um dos melhores festivais que eu já tomei e a cena e a gente e a produção e todos os detalhes e a atmosfera e toda a atitude é tão bonita sim obrigado, Brasil e obrigado, Varong e aí 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 e aí